Estamos chegando aqui às 9h37, está uma movimentação menor nesse momento, mas conversando aqui com as pessoas já me disseram que bem mais cedo houve inclusive uma missa, tinha muito mais pessoas aqui no nosso cemitério central que é um dos mais visitados neste dia de finados. Ainda assim, muita gente ainda já vindo aqui, fazendo suas visitas, revendo aqui os túmulos. Tudo bem, bom dia. E voltando já para casa às 9h37 dessa manhã do dia de finados. Cemitério central e é essa movimentação do momento. Muita gente ainda trabalhando, fazendo as limpezas dos túmulos, que é um ponto de renda extra nesse dia. E outros visitando, revendo o túmulo de seus entes queridos. Tudo bem, meu irmão? Bom dia. Movimentação. Movimentação.